Nós estamos no Jardim da Ressurreição, onde Jesus apareceu vivo pela primeira vez. Ali em cima está o Monte Calvário que vocês visitaram e diz o Evangelho que perto do lugar que Jesus tinha sido crucificado havia um jardim e um túmulo novo escavado na rocha que ninguém tinha usado antes. Aquele túmulo pertencia a José de Arimateia, membro do Sinédrio de Israel. E o túmulo foi emprestado para Jesus. Vê, em vida Jesus abriu mão de tudo. Abriu mão da sua glória celestial, veio este mundo. Abriu mão de todo conforto e finalmente abriu mão de viver, porque ele podia ter casado, podia ter tido filhos, ele abriu mão de pecar, ele abriu mão de tudo. E ele que não possuía nada, desde o nascimento, nem lugar para ele havia na estalagem, morto, ele era um defunto sem sepultura. Ele não tinha túmulo. Uma morte anunciada desde a fundação do mundo e ele não tinha um jazigo comprado, reservado. Foi usado esse túmulo que vocês visitaram aqui embaixo, escavado na rocha, que pertencia a José de Arimateia, um homem muito rico, porque só ricos podiam ter uma sepultura escavada na rocha. Os mais ou menos usavam cavernas naturais para serem sepultados. Porém, Jesus ressuscitou aqui. Ó, morreu ali pertinho no Monte Calvário, foi sepultado aqui pertinho e apareceu pela primeira vez a Maria Madalena aqui nesse jardim. E aqui nesse jardim agora nós vamos celebrar aquilo que ele nos mandou fazer. Jesus disse, façam isso em memória de mim, a santa ceia. Repetir o gesto que ele fez na última noite de vida. Quando ele reuniu os discípulos em volta da mesa, ele pega o pão, erga os céus, abençoa, e depois parte e reparte com os discípulos, dizendo, tomai comência do meu corpo, que é partido por vós. E depois ele faz a mesma coisa com o cálice. Todos os evangelhos, inclusive a carta aos coríntios, capítulo 11, versículo 23, contam essa passagem e a gente usa todas. Mas eu gosto muito também da de Mateus. A passagem relatada por Mateus, que foi testemunho ocular daquela noite, no capítulo 26 do evangelho de Mateus, a partir do versículo 26, está escrito assim, que enquanto comiam, quer dizer, eles estavam comendo a última páscoa dos judeus. Jesus ia encerrar o Velho Testamento e começar o Novo. Enquanto comiam, Jesus pegou o pão e, abençoando-o, o partiu. E o deu aos discípulos e disse, Tomai, comei, isto é o meu corpo. E pegando o cálice e dando graças, deu-lhe o dizendo, Bebei dele todos. Porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento. Sangue do Novo Pacto, que é derramado por muitos, para a remissão dos pecados. E chama a atenção ele ter falado, derramado por muitos. Na verdade, ele derramou por todos, mas não são todos que querem. Mas muitos querem. E pelos muitos que querem, então este sangue é derramado. É o Novo Testamento e você sabe que um testamento feito em vida, ele pode doar tudo em vida. Mas enquanto a pessoa que fez o testamento não morrer, aquele testamento não tem validade. Eu posso escrever um testamento aqui, deixando tudo para os meus filhos. Mas enquanto eu não morrer, não deixei nada. Porque o testamento, ele só tem validade quando a pessoa que o fez falece, morre. Então, Jesus anuncia que ele está deixando a herança e que o sangue é o Novo Testamento. Você tem que ter parte no sangue de Jesus para ter parte na sua herança. Então, o Novo Testamento do meu sangue, que é derramado por muitos, e ele fala para a remissão dos pecados. Eu sou advogado, minha esposa é advogada, e tem advogados aqui conosco também no nosso grupo, não é? Todo mundo sabe que a remissão é o perdão de uma dívida concedido graciosamente pelo credor. O credor tem que ter a disposição de remir o devedor, perdoar a dívida do devedor. Porém, legalmente, juridicamente, uma remissão só tem validade. Olha só isso também. Se o devedor concordar em aceitar a remissão. Olha que absurdo. Eu quero perdoar a tua dívida porque você não tem condição de me pagar, e você diz, eu não quero não, eu quero continuar devendo. Mesmo eu querendo te perdoar a dívida, eu não consigo te dar a remissão. Veja, duas coisas aqui são dependentes de um fato. O testamento para ter validade, o Novo Testamento, depende da morte de Jesus. E a remissão para ter validade depende da vontade e da aceitação do devedor. Percebeu? São duas partes envolvidas num único versículo. Então eu vou ler de novo para você pegar o entendimento da palavra. E Jesus, tomando o cálice e dando graças, deu-lhe-o dizendo, bebei dele todos, é para todos. Porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. A pergunta que eu quero fazer aqui para você, que veio nesta caravana e teve a honra e o privilégio de estar aqui no Jardim do Túmulo, Jardim da Ressurreição, a minha pergunta é a seguinte, aliás, vou fazer duas perguntas. Você quer estar no testamento de Jesus Cristo e ser herdeiro das riquezas celestiais? Quem quer, levante a mão. Você que está assistindo, quer também, levanta a mão onde você estiver. E você que está ouvindo, quer também, levante a mão onde você estiver. A segunda pergunta que eu quero fazer é a seguinte, você e eu e todos nós aqui somos devedores miseráveis, insolúveis, sem condições de pagar a nossa dívida espiritual, porque por mais rica que uma pessoa seja na terra, ela não consegue com toda a sua riqueza remir, pagar um só pecado dela. Nem todo ouro e toda a prata do mundo seria capaz disso. Então, nós somos devedores que não têm liquidez, nós não temos condição de quitar essa dívida com Deus. E Deus, sabendo que nós somos devedores insolúveis, Ele vem e oferece a remissão. Ele está oferecendo o perdão da tua dívida graciosamente. Não precisa pagar nada, não. Porém, depende da tua aceitação. Depende de você concordar. Eu quero a remissão da minha dívida. Então, eu faço essa segunda pergunta. Você aceita a remissão que Jesus Cristo te oferece agora, porque Ele é Deus? Quem aceita, levante a mão. E você que está assistindo, a remissão, se você não aceitar, a dívida vai continuar, apesar dele ter te oferecido a remissão total. Aceita? Então, levanta a mão onde você estiver assistindo esta mensagem. E você que está ouvindo pela rádio, aceita também, levante a mão onde você estiver. Glória a Deus. Que maravilha. E Jesus disse, façam isso em memória de mim. Nós vamos ter a honra e o privilégio de participar agora da Santa Ceia do Senhor. e vamos começar pelo pão. Viu? Vamos começar pelo pão. Então, eu peço aos pastores que segurem nas mãos a bandeja com os pães. Pastor Newton Rocha, nosso superintendente-geral, está fazendo isso. Estenda a sua mão direita na direção agora do pão. Pai querido e Deus amado, nós estamos no Jardim da Ressurreição, o local onde o Senhor Jesus apareceu vivo pela primeira vez. E nós estamos tendo o privilégio de participar aqui, neste lugar tão sublime, desta Santa Ceia. Temos a honra de participar desta Santa Ceia. E neste momento nós repetimos o que Jesus fez. Pegamos os pães, erguemos aos céus, agradecemos não apenas por este pão que está na nossa mão, mas agradecemos principalmente pelo pão vivo que desceu do céu, o pão da vida que é o Senhor Jesus. E todo aquele que comer deste pão nunca mais terá fome. Pai querido, nós abençoamos estes pães como Jesus abençoou naquela primeira ocasião e queremos pedir ao Senhor que quando esta pessoa comer este pão, ela coma o fortalecimento. saia dela toda a fraqueza, doença, enfermidade, perturbação, opressão. E eu quero que quando esta pessoa comer deste pão, ela sinta a comunhão contigo na mesma hora. Então nós abençoamos estes pães e cada pessoa, em nome do Senhor Jesus, assim seja feito. Amém. Então vamos servir? Pode sentar agora. Vai ser servido, né? Enquanto você está recebendo este pedaço de pão, não coma ainda, viu? Só pegue, mas não coma ainda. Porque Paulo ensinou que nós temos que esperar uns pelos outros. E antes da gente comer deste pão e beber deste cálice, ele disse, ele escreveu na carta aos coríntios, examine-se a si mesmo, a si mesmo. E assim coma deste pão e beba deste cálice. É um autoexame de consciência. Porque só nós sabemos na nossa vida, ninguém mais. E Deus, né? Lógico. Faz um autoexame agora. Se tiver qualquer acusação, você que já é batizado, batizada nas águas, peça perdão a Deus. Porque a palavra diz, examine-se a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Eu posso ser pastor da paz e vida, posso ser o pastor de todo mundo aqui, mas eu não recebi nenhum mandato, nenhuma procuração de juiz. Eu não recebi uma procuração de juiz. Então eu não posso ser juiz de ninguém, eu não posso examinar ninguém. Eu não posso dizer, você não toma a santa ceia, você não toma a santa ceia. Eu não posso. A única pessoa que eu posso julgar aqui dentro sou eu mesmo. E a única pessoa que você pode julgar aqui é você mesmo, é você mesma. Você não pode julgar ninguém. Cada um tem que se autoexaminar, se autojulgar, pedir perdão se houver qualquer acusação, qualquer sentimento de culpa, e sentindo arrependimento, perdão, comer deste pão. Amém? Então, por enquanto, só peguem, por favor, não comam ainda, até que aqui também os pastores recebam. Quem ainda não recebeu o pão? Quem não recebeu o pão ainda? Pastor Jorimbo, eu estou estranhando esse pão. É, aqui em Israel o pão é assim. Viu? Aqui é assim, é o pão da Páscoa. É o pão da Páscoa. É. Aí, o pastor Nioto oferece dizendo, Tomai e comei-se do meu corpo, que é partido por vós, e agora ele me serve, e eu também digo a ti. Tomai e comei-se do meu corpo, que é partido por vós. Agora fecha o seu... Você já pegou, pastor? Já? Fecha os seus olhos. Isso é feito em memória de Jesus. E você pode ver com seus olhos, para que não funcione apenas na imaginação. Você pode ver o local onde Jesus foi julgado, o caminho que ele percorreu com a cruz até o Monte Calvário. Você pode ver o local da consumação do sacrifício do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Você pode ver o túmulo onde o seu cadáver foi colocado, e você pode conhecer esse jardim onde ele apareceu ressuscitado. Em memória do Senhor Jesus, coma, coma. Oh glória, obrigado, Senhor. Oh glória, obrigado, Senhor. Obrigado por esse grande privilégio. Glória ao teu nome, Senhor. Em tua memória. Em tua memória, Jesus. Os cânticos que alguém possa estar ouvindo de fundo são povos do mundo inteiro que vêm para cá para louvar a Deus. E agora eu tenho nas minhas mãos o cálice. Vamos ficar todos de pé mais uma vez? Está escrito que o Senhor Jesus, depois de comer o pão, ele pegou o cálice e fez a mesma coisa. Ergueu aos céus, abençoou, deu graças e esclareceu. Este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Bebam todos. Porque o meu sangue é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Então estenda a sua mão direita na direção agora dos cálices. Vou pedir ao pastor Newton Rocha que faça essa oração, por favor. Senhor, nosso Deus e Senhor, nosso Pai Todo-Poderoso. O teu sangue foi derramado para remir os nossos pecados, as nossas transgressões. E estamos em um lugar muito especial. Eu quero que o Senhor, através desta Santa Ceia, traga um renovo espiritual para cada peregrino. para que esta pessoa, que agora vai participar do teu sangue, receba a vida que há no sangue de Jesus Cristo. Nós não encontramos nem nos anais da história e nem na tua palavra que o sangue de Jesus Cristo tivesse qualquer tipo de doença. Ao contrário, o sangue de Jesus nos cura das nossas doenças. O sangue de Jesus fortalece, traz vida, porque está escrito em tua palavra e a ciência comprova que a vida do corpo está no sangue. Então quando esta pessoa receber deste cálice, que ela receba da vida que há no sangue de Jesus Cristo e que aconteça aqui neste lugar a maior transfusão de sangue de todos os tempos para que esta pessoa tenha vida em si mesma através da vida que há no sangue de Jesus Cristo. e nós te agradecemos e dizemos agora, graças te damos, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, assim seja feito. Amém e graças a Deus. Agora você pode sentar, vai ser servido o cálice, mas você pega e não bebe na hora. Vamos esperar que todos recebam, inclusive, aqui na frente. Jesus não derramou o seu sangue, eu vou repetir isso. Jesus não derramou o seu sangue apenas aqui no Calvário. Ele começou a derramar o sangue lá no Getsemane, onde ele soou grandes gotas de sangue que escorriam até o chão. Ele derramou o sangue lá na casa de Anás, que era sogro de Caifás. Naquela casa ele foi espancado também, depois levado na casa de Caifás, espancado também, o seu sangue escorrendo. Depois ele foi levado para Pôncio Pilatos, e o seu sangue desceu ali na tortura. Foi levado até Herodes, na Fortaleza Antônia, e o seu sangue escorreu também ali na Fortaleza Antônia. Ele é trazido de volta para Pilatos, que manda açoitá-lo violentamente. Eu não vou crucificá-lo não, eu vou lhe dar um castigo e soltá-lo. E ele manda outra vez surrar Jesus, e o seu sangue desce ali, onde Pilatos atendia as pessoas e julgava as causas. E sendo Jesus condenado pelo júri popular, ele veio derramando o seu sangue na Via Dolorosa, nesse caminho que vocês percorreram, e finalmente aqui no Monte Calvário. Ele verteu todo o seu sangue. E quando ele tombou a cabeça, mesmo depois de morto ele deu sangue, porque veio o soldado romano para conferir se ele estava morto realmente, pegou a lança e enfiou no seu lado, e diz o Evangelho que saiu sangue e água. Jesus derramou o seu sangue até o fim. E este cálice nos traz a memória a isso. Jesus disse, façam isto em memória de mim. Eu quero que você pense nisso agora, segurando este cálice, segurando, não beba ainda não. Segurando este cálice, eu quero que você pense, eu estou fazendo isso porque Jesus mandou e em memória dele. Quem é salvo não perde a Santa Ceia. Quem é salvo não falta na Santa Ceia. Na paz e vida, a Santa Ceia acontece todo segundo domingo de cada mês. Quem é salvo não perde de jeito nenhum, porque na minha opinião é a reunião mais importante do mês. E agora, em memória do Senhor Jesus, nós aqui também na frente, estamos recebendo do nosso cálice. Glória a Deus. Glória a Deus. Recebeu, pastor Daniel? Receba, pastor Daniel. O Alan precisa receber. E eu vou te servir, pastor Newton. Se cálice é o Novo Testamento no meu sangue, e faz isso em memória de mim. Agora feche os teus olhos. Em memória do Senhor Jesus. Aquele que se entregou por nós. Santo, puro, imaculado, mais sublime do que o céu. E que pelo seu sangue nos purifica de todo o pecado. E nos garante a entrada na cidade eterna. Porque está escrito em Apocalipse 22, 14. Que ali entrarão aqueles que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Por este sangue que nos dá vitória contra o inferno. Por este sangue que nos purifica de todo o pecado. Por este sangue que garante a nossa entrada na cidade santa. Em memória do Senhor Jesus. Beba agora. Oh glória. Oh glória. Vamos aplaudir ao nome de Jesus. Obrigado Senhor. Obrigado. Dos pastores. Renata, cadê a Renata? Pastora Renata. Pastora Renata. Cadê a pastora Renata? Pastora Renata. Está emocionada, não é filhinha? Então canta um louvor. Hein? Um louvor. Um louvor que toque em todos os nossos corações. Que a gente também conheça. Para poder cantar junto. Vamos cantar juntos. Rúdico Cruz. Amém? Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz. Até por uma coroa trocar. Diga sim, eu amo. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz. Até por uma coroa trocar. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Aleluia! Obrigado. 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 Tchau. 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 Tchau.